Poxa, como é que fulano faz pra improvisar tanto? Como é que fulano tem tanta carta na manga, digamos assim, né? Vocabulários são frases prontas que você transcreve e aplica nas suas improvisações. Então, quanto maior o seu vocabulário, melhor vai ser a sua improvisação. Então, a partir daí, você também começa a improvisar sem, teoricamente, digamos, ter que começar a criar uma melodia pra poder improvisar. Você simplesmente vai pegando trechos de frases e começa a aplicar e aí você vai começar a ver, formar um improviso através daquilo ali. Então, isso é o vocabulário. São frases que você transcreve e estuda aquilo, transforma aquilo na sua frase. E quanto maior o seu vocabulário, quanto mais extenso for o seu vocabulário, melhor vai ser a sua improvisação.